A Iturã é uma multinacional israelense que atua no Brasil e em outros países do mundo, como Estados Unidos e Argentina, no segmento de monitoramento veicular. Atenta às oportunidades e inovações do mercado, a empresa, que é uma das maiores no monitoramento veicular do país, marcou presença no CQCS InsurTech and Innovation. A InsurTech é alguma coisa importante para todo o mundo das seguradoras e todos os corretores. O mundo vai caminhar, ok? O jeito que contratamos seguro três ou cinco anos atrás não vai ser do mesmo jeito quando vamos comprar seguro em cinco anos. O cliente vai falar com o corretor sobre as necessidades dele e vai escolher, de acordo com algum portfólio, alternativas de todos os tipos de seguro que o corretor pode oferecer através de todas as seguradoras participantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto